Hoje galera, eu vou mostrar pra vocês aqui jogos no Roblox que vão tirar seu tédio Então aqui antes galera, eu tenho um desafio pra vocês galera O desafio é você assistir esse vídeo até o final mano Deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito E se você fizer tudo isso, amanhã galera, vocês vão ter uma boa notícia Uma ótima notícia Então, se eu fosse você mano, eu cumpria a risca que eu estou pedindo E você vai ver amanhã a boa notícia Mas lembrem galera, tem que cumprir tudo Se você assistir até o final, deixa o like nesse vídeo E daí você vai conseguir ter a sua boa notícia Tranquilo? Então, bora pro vídeo, vai! Primeiro da lista é o Arsenal O Arsenal é um jogo de FPS, ele tem vários modos muito divertidos E bom mano, no começo você pode achar um pouco difícil Mas ele até que é um jogo bastante universal mano Você, novato, consegue se dar bem no Arsenal Não é um jogo tão difícil mano Não é um jogo tão complicado para novos usuários Não é confuso mano Basicamente você tem que pegar a sua arma e brilhar no Arsenal galera Faz tudo isso aí que vocês vão gostar bastante Tranquilo? Ah, mas outra coisa hein, se você for igual eu que só consegue jogar bem Focando e não conseguindo gravar e nem falar ao mesmo tempo Bom, eu recomendo você então focar um pouquinho mais no gamer Porque você vai se sair bem E relaxa, tem partidas que você vai mal e tem partidas que você vai muito bem galera É, infelizmente, é a vida É como se fosse quase um jogo de futebol Tem partidas que você vai bem e tem partidas que você vai mal Mas é um jogo muito divertido galera, vocês vão gostar bastante Porque é um jogo muito da hora, tem vários modos, tem vários jeitos É, é um jogo bem universal, você não precisa ser bom para jogar E é basicamente muito divertido Principalmente jogar com seus amigos, para passar o tempo é ótimo Tsunami Survival é um jogo bem simples e até que muito divertido galera Basicamente o seu objetivo é sobreviver a um tsunami que vai atingir um mapa específico do jogo Você tem que prestar bastante atenção galera É um jogo muito divertido e engraçado galera Principalmente mano, porque é muito divertido como o tsunami vem E a forma que você tem que escapar deles mano E tem muita, muita, muita variedade de mapa A variedade de mapa é bem grande E vai jogar em server público para você ver o desespero da galera Para tentar sobreviver ao tsunami galera Vai ver o desespero da galera E mano, você tem que, é muito engraçado galera É muito engraçado O desespero da galera, o pessoal se empurrando para entrar nos lugares O pessoal comprando gear para tentar se defender do tsunami É incrível mano Um jogo muito divertido e muito legal mesmo mano Para você passar o tempo mano, vai ser ótimo Mas você vai formar bastante coisa Tem até uma lojinha, tem animais de estimação, tem bastante coisas Basicamente você pode comprar essas coisas juntando pontos galera É muito legal mesmo, tem vários itens na loja mano Tem animais de estimação, tem muita e muita coisa mesmo E você pode ser um sobrevivente aí E você vai gostar bastante desse jogo Pode confiar em mim Sobrevivo o assassino é um jogo de terror Que dá bastante agonia no Roblox Você vai ficar bastante agoniado Até porque meu amigo Você tem que sobreviver a um determinado tempo meu amigo E se você não conseguir sobreviver Ai 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 Eu nem conto para você o que vai acontecer hein mano Basicamente tem um assassino no mapa mano E você tem que fugir dele mano Você tem que ficar bastante escondido Até o tempo acabar E você escapar por alguma dessas portas mano E se você vai achar que vai ser fácil meu amigo Não vai ser nem um pouquinho fácil beleza Basicamente você tem que tomar bastante cuidado com ele mano Para ele não te pegar mano E se ele vir meu amigo Você tem que dar o zolé nele mano Escapar pela cerca E mano Eu te digo uma coisa só velho Vai dar bastante agonia Se você estiver jogando isso de noite Sozinho Mas mano É muito divertido Se você jogar com os amigos Dá bastante agonia também mano É um jogo muito bom para passar o tempo E você vai adorar mano Tenho certeza que você vai gostar bastante E ele não é pesado galera Detalhe que a maioria dos jogos que eu mostrei aqui Eles não são pesados Ou seja Se você tem um computador ruim mano Fraco etc Eu recomendo você ver O meu tutorial que vai estar aparecendo aí nos cards Que é como tirar o lag do seu Roblox E aumentar o FPS Mas Se você não fez o tutorial ainda Faz o tutorial lá E mano Esses jogos não são pesados Ou seja Não vai pesar em nada O seu computador Tranquilo mano São jogos tranquilíssimos mano Você vai gostar bastante deles velho São jogos tranquilos Voltamos para os jogos de FPS Dessa vez a escolha Foi o Big Paintball É um jogo muito da hora aqui galera Mano É um jogo muito 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 top mesmo galera Vocês vão se divertir bastante Com eles galera São ótimos jogos Jogos incríveis aí Que vocês vão curtir Muito 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 Galera São jogos O Big Paintball é um jogo Até que Mais ou menos Tá Vou falar para vocês galera É mais ou menos Se você começar mano É Se você começar Ele não é tão fácil Ou seja mano Ele é mais ou menos Se você começar agora mano Ou seja Você tem que jogar um pouquinho Isso aí sofrer um pouco na mão Mano Só mano Que velho Depois você vai Você vai começar a gostar mano É um jogo que você vai se acostumar depois E etc Você se acostuma Galera Você se acostuma Você se acostuma Você se acostuma Mas mano É um jogo incrível mano Divertido demais Ele também tem uns negócios Tipo Call of Duty Sabe Que você pode chamar Sentinela Drone Radar Você pode chamar um monte de coisa E mano É um jogo incrível mano Divertido demais Para passar o tempo velho Eu recomendo muito galera Eu recomendo demais Para passar o tempo Tranquilo É um jogo muito divertido Que vocês vão gostar bastante galera Vocês vão se divertir Muito mano Vocês vão se divertir Demais Com o Big Paintball galera Vocês vão gostar bastante dele É um jogo de FPS Que eu decidi incluir Nessa lista E por fim galera É um jogo que poucas pessoas Devem conhecer mano Que é o Rage Run É um jogo basicamente Que você tem que ir mano É Você tem que ir no Rage Basicamente você tem que ir no Rage Galera É um jogo divertido mano Interessante Porque eu nunca tinha visto Um jogo assim mano É basicamente mano É muito divertido Tipo assim É insano mano É no limite Limite Mas é insano mesmo galera É um jogo divertido demais E vocês vão gostar bastante Mano No começo parece ser muito difícil mano Só que depois que você pega o jeito Galera Você se adapta fácil galera É um jogo Diferente até mano Acho que Nunca vi um jogo assim velho É um jogo Muito divertido É um jogo divertido mano Ele é um jogo divertido Você vai gostar bastante dele E é um jogo de parkour né O que tava faltando Nessa lista E mano É aquilo mano É um jogo difícil no começo Mas quando você pegar mano O salto O salto inicial ali velho Vai Vai na fé mano Só vai na fé Só vai na fé Porque velho É isso mano É isso É um bom jogo mano É um bom jogo É um bom jogo É um ótimo jogo Então O vídeo vai ficando por aqui galera Muito obrigado a quem assistiu Até o final Falou Até mais E tchau Falou Fui Tchau